Antes de começar não vai esquece o like e se inscreve no canal e marca o sininho para receber as notificação, não faça nada disso na sua vida, o vídeo é apenas informativo e estamos apenas passando a notícia. Diga não as drogas. Mais um episódio da disputa pelo Morro do Adeus, entre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando Puro, ganha mais um episódio mesmo com a quarentena. O Comando Vermelho com seu famoso bonde do CR-7, fizeram uma tentativa de invasão ao Morro do Adeus, eles teriam vindo pela Kiri, mas teriam recuado para o Complexo do Alemão, nessa recuada teriam deixado uma brecha para que o bonde do Pio volte-se para o morro, isso teria ocorrido no final de semana. De acordo com o levantamento de uma informação, a liderança da Maré está com olhos em cima do Adeus, estão querendo fazer grande investimento no morro, e estão com planos no Morro da Baiana, vizinho ao Adeus. Até o momento o TCP não quis nada na Baiana, mas segundo fontes, soldados da Maré foram movidos por ordens do TH para ocupar a comunidade. O plano do TCP é acabar com a resistência do CV na região, deixando apenas o Complexo do Alemão. Isso é tudo pessoal, fique ligado no canal para mais informações.